Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer pra vocês aqui que eu vou fazer as minhas unhas, elas estão assim. Eu vou fazer ela no poligel, da Real Love, na cor 3, tá? E aqui são os preparadores da Anilove, desde o ácido, primer ácido, regulador de ácido, do regulador de pH, desculpa, e a base em gel, tá? Que são os preparadores. Pra dar início, eu vou ter que abrir as cutículas dessa unha e eu vou trazer pra vocês ela já adiantando alguns passos, tá? É desde que abri o cutícula, a gente vai começar agora, pra vocês estarem vendo. E aí Vou abrir um pouquinho mais Agora eu vou vir com essa aqui, essa broquinha, pra dar porosidade. Abri bem as cutículas, ainda não retirei a cutícula, mas agora eu só vou abrir bem, assim, aberta. Cada uma que eu abri com a menorzinha, broca, de ponta, de burucação. E agora eu vou com essa aqui, achatadinha, pra poder tá polindo. Tirando o resíduo de gel, anteriores, que ficam residinho. Ainda tem um pouco de resíduo de gel. Então, fazendo em todas, assim, do mesmo jeitinho, deixando ela porosa. E vem com a lixa manual, pra dar uns riscos nela, pra deixá-la bem porosa, pra usar os preparadores logo em seguida. Então, vou adiantar essa parte. Vou colocar aqui, gente, amolecedor de cutícula. Eu quase não tenho cutícula, mas eu sempre tô tirando, né? Cada 20 dias. Mas eu vou colocar aqui, pra poder facilitar, amolecer melhor. Tá? Poder tirar a cutícula, porque eu vou pular essa parte da cutícula com vocês. Essa parte de cutícula aqui, ó. Vou pular, porque senão vai demorar muito vídeo, entendeu? Eu vou adiantar pra vocês. Eu vou pular, porque senão vai ficar. Vamos lá. Agora vem com o regulador de pH da Anilove. Ele vai regular e eu vou aplicar em todas as unhas. E depois eu vou aplicar logo em seguida a segunda etapa, depois que eu terminar essa, que é o primer ácido. Agora eu começo a aplicar o primer ácido em todas as unhas também. O primer ácido vai ficar como um adesivador praticamente. Depois a gente vai utilizar a terceira etapa que vai ser o gel base. Vamos utilizar agora o gel base para poder anexar o poligel depois na forma F1. Agora eu levo na cabine para poder secar por 30 segundos. Agora nas forminhas já separadas por tamanho, eu venho aqui, vou mostrar para vocês o tamanho. Cinco dedos que eu tenho para poder já aplicar o ácido gel, gente. O poligel, aliás. O poligel. Tá vendo? Vai ficar certinho. Fazer mais ou menos médio o tamanho. Por que é a gente vaiemathar. Vai ficar certinho. também acerto ele por baixo depois de fixar o poligel a forminha F1 eu venho aqui e ela começa a arrumar a parte de baixo pra ficar bem lisinho não ter tanto acabamento pra fazer depois põe na cabine por 60 segundos todas as unhas só que eu tô colocando apenas o polegar depois eu vou fazer todas as outras quatro dedos e vou colocar de uma vez por 60 segundos a parte de baixo a parte de baixo a parte de baixo Tchau, tchau. E esse spray que eu coloquei é o prep, gente, é de sept para poder limpar, não está nem um grudinho, tá bom? Vamos lixar todas no tamanho desejado aqui. Tchau. Venho com a minha lixa elétrica e venho dando acabamento aqui em volta das cutículas também. E vai ser por baixo da unha com a Tuxtênio, que é a mais grossa. Que eu vou mostrar para vocês aí. Acompanhe o vídeo até o final. Tchau. 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 Agora venho com a bloca, Tuxtênio mais grossa, para deixar um formatozinho assim, um côncavo, bem formado de cestesinho embaixo. Um ângulo bem bonitinho. Formato das linhas internas. Tchau. 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 E por último, eu venho com o meu top coat aqui, tá? O pretinho do poder e vou finalizar todas as linhas e colocar na cabine por mais de 10 segundos. Tchau. 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 Tchau, tchau. E a mágica acontece, assim ficaram minhas unhas prontas, top coat. Em instantes eu já vim aqui e já tirei pra mostrar pra vocês, aí adiantando algumas partes. Só o top coat pronto, ela está pronta as unhas. Gostou desse vídeo? Deixe seu like aí pra mim, me incentive no meu canal, comente aí embaixo. Fiquem com Deus, meninas, e até os próximos vídeos. Fiquem com o resultado final das unhas. Fiquem com o resultado final das unhas.